E a fulano de janeiro do setembro, de na Riva-Nrua, Runo Lourensen Ida, Cefope, Liru-se Direção Nacional Relação Trabalhador, Razistu Kajo, Hamoto, Kato Sidaneng. Tua irmã, Runa Declaração, Diretor Nacional Relação Trabalho, Anselo Valojo. Trabalhador Sidanegama, Rectama e a Cefope, Liru-se Direção Nacional Relação Trabalho durante confinamento obrigatório, cerca sanitário, confinamento domiciliario, e a fulano de janeiro, tomai fulano de janeiro, caso, hamoto, 106, 106 casos, 106 casos, 106 casos, problema, ligação, pandemia COVID-19. Kami, todos, tem uma situação, mas pandemia, COVID-19, impactos, empregador ou trabalhador. Lá, trabalhador, impactos, empregador, tambem, rendimento, o que nós temos que fazer. Então, claro, a gente tem que irá para o trabalho de trabalho para o trabalho para o trabalho para o trabalho durante a minha família o suficiente para a gente continuar esse serviço. Nesse caso, durante o ano, o fulano de janeiro, o fulano de outubro agora. E esse caso, o fulano de grafico é uma companhia local de Bordel entre o maneiro de reclamação é uma companhia local de Bordel de 186 cento e tinta-seis é uma companhia local. É uma companhia local. É uma companhia local. De 0 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 Obrigado.